Eu acho que vai todo mundo fundo, 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 tem fundo, tem fundo, tem fundo, tem fundo, mas não muito eu acho Cuidado, recua, recua, não abre de ponta não Olha a varanda, olha a varanda Cuidado, recua, recua Segura o bombo, segura o bombo Meu Deus, eu matei todo mundo, eu sou muito bom nesse jogo, na laca Bom galera, antes de iniciar o vídeo, eu só queria falar uma parada bem séria aí com vocês Basicamente o YouTube tá querendo matar meu canal, velho, e isso é muito sério O que tá acontecendo é que quanto mais vídeo eu posto, menos o YouTube rende pra mim Uma pessoa normal precisa de dinheiro pra viver, então eu decidi tá abrindo o jogo aqui O YouTube, em vez dele tá me pagando mais por ter voltado a postar vídeo diário, ele tá me pagando menos Ou seja, o YouTube tá basicamente falando pra eu parar de postar vídeo e deixar os vídeos antigos rendendo dinheiro, tá ligado? E mano, desde que eu voltei a postar vídeo diário, já baixou quase 200 dólares, mano Que não parece muita coisa, mas se você converter, você vai ver que já dá quase uns 800 reais pra mais, mano Então o YouTube realmente tá querendo matar meu canal, tá ligado? Ele tá falando pra eu parar de postar vídeo e eu não quero parar de postar vídeo todo dia, tá ligado? Eu quero continuar postando vídeo diário, eu quero postar vídeo pra vocês Mas se vocês não me ajudarem, não vai ter o que eu fazer Eu vou tá parando aí de postar vídeo diário, vou, sei lá, postar uma vez por semana E vou deixar os vídeos antigos rendendo Então caso você queira me ajudar, por favor, eu peço de verdade que você venha aqui na loja de itens Coloca meu código aqui na loja É só escrever aqui ó, fake, clicar em aceitar que você já vai tá me ajudando, já vai tá me apoiando E me apoia mesmo, mano Eu falo aqui sempre, trago vídeo aqui, quando é de Fortnite eu peço pra me apoiar Muita gente não me apoia E mano, eu preciso realmente da ajuda de vocês, tá ligado? Porque senão eu simplesmente vou parar de postar bastante vídeo Postar pouquinho vídeo e basicamente o canal vai morrer de novo Então deixa o like aí embaixo, compartilha, principalmente mano, compartilha Porque se mais gente vir, talvez o YouTube pare de querer que eu pare de postar vídeo E deixe mais gente entrar no meu canal pra ver, tá ligado? Então compartilha e me apoia aqui na loja que isso me ajuda muito, beleza? E bom galera, o vídeo de hoje não é qualquer vídeo Porque eu tô aqui num mapa que ele é de CS, né? É o mapa Dust 2, só que totalmente feito aqui no Fortnite, mano E eu joguei com mais alguns streamers, então esse vídeo ficou bem da hora, bem divertido mesmo Eu espero que vocês curtam E eu joguei as duas partidas que tá aí no vídeo de contra-terrorista, né? Eu tinha que defusar a bomba, enquanto os terroristas, que eram o outro lado do time Tinham que plantar a bomba, né? Bom, acho que todo mundo conhece CS, mas basicamente ali do lado tem as rodadas, né? A gente jogou um half, ou seja, uma metade de uma partida Então basicamente quem chegar em 8 primeiro ganha Quem conseguir ganhar 8 partidas aí, 8 rounds, ganha E funcionou basicamente assim mesmo, beleza? Então é isso aí, curtam o vídeo, deixa o like aí embaixo, por favor Deixa o like e compartilha, porque o YouTube só me ferra Então eu preciso que vocês me ajudem, tá bom? É isso então, bora pro vídeo e vamos lá, galera CT, a gente é CT Ah, nem foguete Eu vou P, eu vou B Eu vou P Vou segurar aqui, vou segurar Tranquilo por enquanto Não avança não, não avança não, fica no bomb Tem fundo? Relaxa, tá tranquilo Tá no fundo? Tem fundo, tem fundo Tô vindo pelas costas, tô vindo pelas costas Caralho, viado Eu tomei varado o tiro, mano Dá pra varar Eu tomei varado, juro Pode sim, Ignago Entra aí, mano Ai Depois dessa aí, entra aí Nossa, nem Devia deixar Ai Nossa, os cara tão de alp No meio Mano, nem ferrando que a gente tá jogando D2 no Fortnite Muito bom, né? Isso é muito bom, velho Isso tá muito bem feito, na real Tá bem feito demais Tá chopp Que é show com top Ai, tu forçou um pouquinho Mata ele Ai Porra, mano Não tem como Não é igual a CS, não, parça Não é, velho Não é Não adianta dar strafe nesse jogo Boa, boa Dá pra varar, se pá Boa Boa Pega a arma aí, galera Nossa, parça Nice Os cara nem vem mais no fundo, parça Nós estourou eles Não vem, não vem Ô, cadê os teis, velho? Falei, vamos entrar escuro baixo Só entrou um Jugug, obrigado pelo follow, mano Seja muito bem-vindo Nossa, parça Alguém entrou? Alguém convidou? Ah, não Não, não convidou alguém Sai da minha frente Batei dois Ai, deixa eu recuar Tá onde? De meio Ai, por Deus Ai Nossa, parça É AK Aqui Ai, quase morri Nice Tô impermeável Aqui é um robô Você viu só Caralho Tomou no Caralho Caralho, viado Holy Tão plantando, tão plantando Tão plantando Eles tão plantando Não, eu ganhei tudo Ai, não Esse óculos O cara tinha plantado Time ruim Time ruim que eu tenho Eles tão tudo fundo? Ah, o Lúcio Batei um aqui Nice, nice Nice, ganhamos Ganhamos GG Nice, parça Ai, que susto Que isso, parça Que cagaço, mano O cara tava com muito shield Boa, boa Meu time já tá mirando Mas... Acho que vai ser fundo Acho que vai ser fundo É fundo, é fundo Pera, mas tem na base Tem base Nice Jogaram smoke, parça Tenho me adapt Jogaram smoke, mano Nem ferrando Cimento Nem ferrando, parça Os caras jogaram a smoke aqui Mano, por que que vocês tão rushando mesmo? Se a gente acertei Perdemos o áudio Por que vocês ficam rushando Para de rushar Fala aí no VoIP A gente é CT Seus inferno É assim que eu jogo É assim que eu trato Dá pra varar, se pá Pega o M4 Se tá sem a E Ele é o último deles? Não sei, parça Eu tô CT Eu não ligo se ele é o último ou não Ele tá aqui na minha frente O timer tá acabando Não vai, vim Plantaram 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 Eles plantaram Boa, vai defusar Eu sou muito bom Ué Perdeu O pai é muito bom, parça O pai é muito bom Eu carrego, ó Pula na mochilinha Pula na mochilinha Aqui é EPI Equipamento Primordial Não, como é que é? Equipamento Profissional Como é que é? Equipamento de proteção Individual Equipamento de proteção Individual Eu estou usando exatamente isso Me respeita Ai, 26 Não Eu sou muito bom Eu sou muito bom Quantos rounds são? São 15 A gente tá no Nossa, a gente virou A gente virou É óbvio que a gente virou, parça Eu tô usando meu óculos De proteção individual Parça, os caras Não vai pra frente Tem cara aí Tem cara aí Tem cara aí Varanda, varanda, varanda Nossa, que lixo Caralho, que cara horrível, mano No Fortnite ele fica escondido, mano Mano Ai, roubei uma arma Roubei uma arma dourada Eu não tinha dinheiro Nice, nice Tem varanda Acho que acabou Tem varanda, tem varanda Tem o último Vamos, vamos, vamos O pior é que o meu tem que ficar aberto Eu acho que vai todo mundo fundo Fundo, fundo, fundo Acho que vai todo mundo fundo Tem fundo, tem fundo Tem fundo, mas não muito, eu acho Cuidado, recua, recua Não avança não Olha a varanda Olha a varanda Cuidado, recua, recua Segura o bombo Segura o bombo Meu Deus, eu matei todo mundo Eu sou muito bom nesse jogo Dá lá Parça, sou muito bom, mano É impressão minha ou não dá pra eles virar mais? É impressão minha ou a gente ganhou? A gente ganhou É impressão minha ou se eles ganharem essa eles perdem do mesmo jeito? Mano, ninguém tanca Quando eu ponho meu equipamento de proteção individual de segurança Ninguém me para, tá bom? Todo mundo varanda, porra Nossa, nem fizemos Vamos ganhar Nossa, deu muito BO agora Deu muito BO agora Tá todo mundo já lá no bomb Tá todo mundo já lá no bomb Vou pegar sniper Vou pegar sniper aí Boa, boa Ah, mentira Só vai Defuse, 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 defuse Defusei Ele é bombe O cara do time deles O cara do time deles só apareceu Depois que a bomba foi defusada GG Achei fácil Sou cego Legal, o cara do meu time Tem problema de visão Aí é bom, hein Compre aí, compra aí Compre alguma coisa aí O cara comprou uma deagle Tá todo mundo aqui, galera Meu Deus, mano, não Ah, velho Perdemos já Tá 3x0 já pros caras, galera Holy Go, time Não Para de querer ruxar vocês Para de querer ruxar, mano Tem um cara em cima Boa Ai, costa Ai, meu Deus Mata Meu Deus O cego não acertou o tiro Meu Deus Mano, isso tá ridículo pra gente Matei todo mundo, parça Eu literalmente levei todo mundo Ah, não, mano Meu Deus Vai, time Vai, time Ah Eu sou muito bom, velho Não tem como, mano Não tem como, velho O quê? Eu tomei um tiro Não morre, não Não morre, não Depusei Ah Mandei um ninja defuse Aí, ó Deixa Nossa Boa, time Nossa, time Nossa, time Nossa, time Vamos que vamos Tá aqui comigo? Não Como é que sobe aqui? Mano O cara não morre, parça Cadê? Uh Bora, time Já estamos 5x5 De virada De virada Vai ser de virada É, galera A gente já perdeu Os caras viraram de novo Eles tão tudo aqui em cima já Ah, mano Se não sou eu nesse time, velho Meu Deus, velho Se não sou eu nesse time O que que é esse time? Caraca, cara Último round Aê Falta só mais um Ou não Só falta mais um, não falta? Acabou Acabou Ganhamos Yes Carreguei o meu time Eu quero ver quantas kills eu fiz, mano Eu fiz 19 kills, cara